Quatro novas leis foram sancionadas em Santa Catarina pelo governador Carlos Moisés. Os temas são a pandemia, o preconceito e a violência contra a mulher. Um dos projetos aprovados determina que no Estado está proibido inserir perguntas sobre religião e orientação sexual de candidatos em questionários de vagas de emprego. Caso descumpra essa lei, o infrator receberá multa correspondente ao valor mensal da respectiva vaga. Uma outra proposta, também aprovada em Santa Catarina e que já está em vigor, é referente aos direitos das mulheres. O dispositivo prevê que todos os casos de registro de violência contra a mulher, inclusive pedidos de medida protetiva, poderão ser feitos por meio da Delegacia Virtual da Polícia Civil, em razão da pandemia de Covid-19. Ao receber o registro de ocorrência, a autoridade policial deverá ouvir a denunciante, preferencialmente por meio eletrônico ou telefônico.